Para que haja cooperação, primeiro tem que haver unidade. Para que haja unidade, as pessoas devem aceitar as diferenças, que somos diferentes, ter a vontade de trabalhar com outras pessoas e agir. Cooperar é você trabalhar com outro país, trocar experiências em busca de desenvolvimento. Tem como objetivo dar capacidade ao país, desenvolver capacidades para que ele possa trabalhar pelas suas próprias pernas. Moçambique é o principal destino da cooperação e saúde do Brasil na África. Os projetos em execução, o Banco de Leite, que temos o prazer de inaugurar, temos a fábrica de medicamentos, que é talvez um dos projetos mais emblemáticos da cooperação Sul-Sul do Brasil, e também o projeto na área de saúde bucal. Começamos a produzir quatro medicamentos de forma completa no ano passado. Introduzimos o quinto e o mais especial dos medicamentos, o paracetamol. O país importa, então, toda essa sua necessidade anualmente, e a partir dessa produção ele vai ter independência de importação. Os próximos desafios dão conta da incorporação de, pelo menos, mais cinco medicamentos, capacitação continuada desse grupo de moçambicanos, e, além disso, toda a formação necessária para a produção de cada um desses novos medicamentos. É um avanço. Ninguém aqui sabia produzir medicamentos, e, hoje, já podemos dizer com muito orgulho que temos técnicos moçambicanos que sabem produzir medicamentos. Treinar em reanimação e, logo a seguir, a alimentação desses bebês é uma estratégia que vai melhorar muito as taxas de mortalidade. A prematuridade é a primeira causa de internamento e de ópito. O prematuro passa por uma fase difícil. Nos primeiros dias, depois de estabilizar, logo a seguir, a Segunda Guerra, é ele ser alimentado. Foi um desafio para nós fazer o curso de reanimação neonatal em Moçambique. Quando o curso foi feito em 2016, as pessoas ficaram meio raciosas, mas, depois, tivemos uma demanda muito grande. Conseguimos formar cerca de 300 só este ano, agora, em 2018. Ganhando a alimentação com o banco de leite, nós já ganhamos o prematuro, ganhamos a vida do prematuro. Foi muito bom terem instalado esse laboratório para nós, porque nós, graças a Deus, pudemos devolver esse surdo. A pessoa vinha cá, fazia a extração, mas depois não tinha continuidade, porque não tem condições para fazer numa clínica privada. Recebemos muito apoio do Brasil em termos de material, equipamento. A gente consegue responder à demanda dos pacientes que aparecem em consciências das peças dentárias. É o que faz a diferença na vida das pessoas, porque as pessoas conseguem comer, as pessoas conseguem sorrir. Temos a vantagem de que podemos oferecer próteses. Tem as próteses grátis. Agora, como que eu tenho dente? Fica bonito também, como outra pessoa que tem dente. Fica bonito. Eu também fico assim. Fica bonito também, como outra pessoa que tem dente.